E aí pessoal do blog do Alencar, tudo bem? Tranquilo? Meu nome é Wallace, a partir de agora eu começo a fazer parte da equipe da Rádio Cultura, também do pessoal que faz o trabalho do blog do Alencar. Estaremos juntos fazendo o trabalho tanto no futsal quanto no Campeonato Amador de Guarapuava, levando as informações para você. Estamos juntos nessa batalha, estamos juntos para levar a informação, porque a partir de agora a gente só dá bola para você, passamos a integrar essa nova equipe. Muito obrigado e conte sempre com a gente!